Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Destino a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos preceiros sobre posições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência retira da pauta o projeto de lei número cumprimentar, número 23, 2019, no primeiro turno, por falta de pressupostos regimentais. Encerramento, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a reunião extraordinária, hoje, às 18h45, para apreciar o PLC, número 23, 2019, no primeiro turno, e também extraordinária para amanhã, dia 2 de 10 de 2019, com a mesma finalidade, às 10h15. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.